Segundo o IPEA, quase 230 mil pessoas vivem nas ruas do país. Para esta população, já está em vigor uma política de trabalho digno. Além de cuidado, esta política vai levar a oportunidade com escolaridade e qualificação profissional. Um incentivo para voltar ao mercado de trabalho. Morar na rua, passar fome, sede, frio e calor. Cada pessoa que vive em situação de vulnerabilidade, geralmente traz consigo do passado histórias de desilusão, rejeição, conflito familiar. E tem no presente uma vida de incertezas. O momento difícil do morador de rua é só não dormir, né? Na noite, não dormir, então a gente deita no canto e é meio complicado. Você está dormindo, você está morto. Então não sabe quem vem lhe fazer o mal, não sabe quem vem, entendeu? Então é meio complicado. Nos últimos 10 anos, segundo o levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Cadastro Único do Governo Federal, a população, em situação de rua no Brasil, aumentou 935%. E para dar oportunidade a quem não tem nada, conseguir uma renda e ter condições de se sustentar, foi sancionada uma lei federal que institui a política de trabalho digno para a população em situação de rua. A lei tem 11 diretrizes e as principais giram em torno da garantia da autonomia financeira e do enfrentamento à pobreza. O objetivo é promover a qualificação profissional e elevar a escolaridade dessas pessoas, para ampliar as chances delas entrarem para o mercado de trabalho. A lei prevê ainda ações de enfrentamento ao preconceito, discriminação e a violência no ambiente de trabalho. O governo também deverá instituir redes de centros de apoio ao trabalhador em situação de rua, com o objetivo de prestar atendimento às pessoas que buscam orientação profissional e emprego. Rogério, que foi ex-morador de rua e hoje faz parte de uma ONG, dá um suporte à população vulnerável e comemora a iniciativa do governo. Quando você consegue trabalhar o eixo da moradia, o eixo do trabalho, você precisa trabalhar o eixo da educação. Então, todos esses eixos, eles precisam ser trabalhados, precisa ter um grupo de formação que possa acompanhar e fiscalizar, para que realmente isso possa acontecer.